Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Virgem, Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem, Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem, Esposa do Divino Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem, Templo e Sacrário da Santíssima Trindade. Agora, lábios meus, dizem e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem Soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também. Deus vos salve, Virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus. E das Virgem, Virgem, Estrela da Manhã. Deus vos salve, cheia de graça divina, Formosa e loução. Dai pra essa Senhora em favor do mundo, Pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou, Desde a eternidade, Para a Mãe do Verbo, Com o qual criou, Terra, Mar e Céus. E vos escolheu, Quando Adão pecou, Por esposa de Deus. Deus a escolheu, E já muito antes, Em seu tabernáculo, Morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toca em vosso peito, Busco amores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, Ponde, Senhor, em meus olhos de vossa piedade, E alcançai-me do vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, Ao Filho e ao Mor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim. Amém. Deus vos salve mesa, Para Deus ornada, Ó luna sagrada, De grande firmeza, Casa dedicada, A Deus sempre eterno, Sempre preservada, Virgem do pecado, Antes que nascida, Fostes Virgem Santa, No ventre ditoso, Diana concebida, Sois mãe criadora, Dos mortais viventes, Sois dos santos porta, Dos anjos senhora, Sois forte esquadrão, Contra o inimigo, Estrela de Jacó, Refúgio do cristão, A Virgem criou, Deus no Espírito Santo, E todas suas obras, Com elas ornou. Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador desamparais, Nem desprezais, Ponde, Senhora, em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, Que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim. Amém. Deus vos salve, Trono do Grão Salomão, Arca do concerto, Velo de Gedeão, Iris do céu clara, Sarça da visão, Favo de sanção, Florescente vara, A qual escolheu, Para ser mãe sua, E de vós nasceu, O Filho de Deus, Assim em vos livrou, Da culpa original, De nenhum pecado, Há em vós sinal, Vós que habitais, Lá nessas alturas, E tendes vosso trono, Sobre as nuvens puras, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, E alcançai-me do vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, Para que eu que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo Vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, Que é um só Deus, em pessoas três, Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, da Trindade e Templo, Alegria dos Anjos, da Pureza exemplo, Que alegrais os tristes, com vossa clemência, Porto de deleites, palma de paciência, Sois terra bendita e sacerdotal, Sois da castidade, símbolo real, Cidade do Altíssimo, Porto Oriental. Sois a mesma graça, Virgem singular, Qual lírio cheiroso, entre espinhas duras, Tal sois vós, Senhora, entre as criaturas, Ouve, Mãe de Deus, minha oração, Toca em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu que agora, venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Viva e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao Amor também, Que é um só Deus, em pessoas três, Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, cidade de torres guarnecida, De Davi com almas bem fortalecida, De suma caridade sempre abrazada, Do dragão a força foi por vós prostrada. Ó mulher tão forte, ó invicta Judite, Que vos alentastes, o sumo Davi, Do Egito curador, de Raquel nasceu, Do mundo salvador, Maria no Ludeu. Toda é formosa, minha companheira, Nela não há mácula, da culpa primeira. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, Toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, E alcançai-me, de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, Que é um só Deus, em pessoas três, Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve relógio, Que andando atrasado, Serve eu de sinal, Ao Verbo encarnado, Para que o homem, Suba e suma as alturas, Desce Deus dos céus, Para as criaturas, Com os raios claros, Do sol da justiça, Resplandece a Virgem, Dando ao sol cobiça, Só eslírio formoso, Que cheiro respira, Entre os espinhos, Da serpente a ira, Vós a quebrantais, Com vosso poder, Os cegos errados, Vos alumiais, Fizestes nascer, Sol tão fecundo, E com as nuvens, Cubrestes o mundo, Ouve Mãe de Deus, Minha oração, Toca em vosso peito, Os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador Desamparais nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me do vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, Que agora venero com devoção, Vossa Santa e Imaculada Conceição, Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre. Amém. Rogai a Deus vós, Virgem nos converta, Que é a sua ira, A parte de nós, Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor, Glória seja ao Pai, Ao Filho e ao amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, De estrelas coroada, Vós sobre os anjos, Sois purificada, De Deus a mão direita, Em sais e oronada, Com vós, Mãe de graça, Mereçamos ver, A Deus das alturas, Com todo prazer, Pois sois esperança, Dos pobres errantes, E seguro porto, Dos navegantes, Estrela do mar, E saúde certa, É porta que estás, Para o céu aberta, É óleo derramado, Virgem vosso nome, E os vossos servos, Usam sempre amado, Ouve Mãe de Deus, Minha oração, Toca em vosso peito, Os clamores meus, Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador, Desamparais, Nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, Que agora venero com devoção, Vossa santa e imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive reina para sempre. Amém. 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 Amém.